Este ano, o Brasil e Romênia comemoram 95 anos de relações diplomáticas e o chefe de Estado romeno está em visita ao Brasil. O presidente da Romênia, Klaus Johannes, recebeu os cumprimentos do presidente Lula, da primeira-dama, Janja, e do vice-presidente, Geraldo Alckmin. O chefe de Estado romeno, que cumpre a agenda no Brasil até a próxima sexta-feira, foi recebido no Itamaraty para um almoço e uma reunião bilateral. Lula lembrou que os dois países mantêm relações diplomáticas há 95 anos e afirmou que Brasil e Romênia têm o potencial de ampliar o fluxo de comércio e investimentos em áreas como agricultura e defesa. São promissoras as possibilidades do intercâmbio entre a Embrapa e a Academia de Ciências Agrícolas e Florestais da Romênia. Segundo Lula, eles também conversaram sobre a oportunidade de negócios entre a brasileira Embraer e empresas do setor aeroespacial romeno. O presidente reforçou que o Brasil tem interesse na conclusão de um acordo bravado entre Mercosul e União Europeia e sugeriu a criação de um grupo de países para mediar o conflito entre Rússia e Ucrânia. Ao mesmo tempo em que meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada para o conflito. Falei da nossa preocupação com os efeitos da guerra que extrapolam o continente europeu. Retirei minha preocupação com as consequências globais desse conflito em matéria de segurança alimentar e energética, especialmente sobre as regiões mais pobres do planeta.